Jogo da memória Olhe com bastante atenção onde estão cada um dos pares a seguir, e memorize a posição do máximo deles que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de um destes pares. Já estamos chegando nos 10 segundos finais. Eu sei que vocês conseguem. Vamos lá. Memorizaram? Posso perguntar? E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes dois. Prontos? 3, 2, 1... E a resposta é... E por hoje é só pessoal. Até o próximo Bagunça! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.